Bom, agora sim, vamos voltar aqui, tá? Eu já arrumei no material teórico de vocês também, tá? Já passei essa parte lá pra baixo. Então, ó, aqui a gente tem, né, a força, né, da pressão da sístole e da diástole, tá? Então, ótima, normal, limitrofe, são esses valores aqui, ó. Então, esse aqui seria o famoso 12 por 8, né? A gente não fala, ah, fulano tá com a pressão 12 por 8. Então, 12 a pessoa ia morrer, né, então você vai falar 120 por 80 milímetros de mercúrio, tá? 130 por 85 milímetros de mercúrio, e assim sucessivamente. Essa pressão limitrofe aqui significa que se a pessoa não se cuidar, ela vai desenvolver uma hipertensão. E aí a gente tem a sístole girando em torno de 130 a 139, e tá a diástole em torno de 85 a 89. Quem que determina isso? Gente, existem padrões, tá, elaborados com base em estudos. Esse ano de 2020, provavelmente, vai sair mais uma atualização da American Heart Association, tá? Que também determina esse tipo de padrão, tá ok? Então, a gente tem que ficar de olho sempre nas atualizações dos protocolos, tá? Aí aqui a hipertensão, né? Então, estágio leve é de 140 e 159 a sístole, e 90 a 99 a diástole. Então, observem que eu tenho uma margem aqui dentro da sístole, tá? Estágio 2, de 160 e 179 a sístole. 100 e 109 a diástole. Estágio 3, né, que a gente chama de grave. Nossa, professora, o que interessa eu saber se é leve, moderado ou grave? É a conduta que você vai ter com o seu paciente, tá? Então, quanto maior for o nível, o estágio da hipertensão, maiores são os riscos que ele tem de um infarto, tá? De uma série de problemas. Então, no caso da pressão, né, hipertensão estágio 3, a gente vai ter o quê, ó? Maior ou igual a 180, maior, esse simblinho aqui é maior, tá, ó? Maior ou igual a 110. E a sístole isolada, que também é super preocupante, a gente vai ter aqui uma pressão de 140 e maior que 90, tá? Então, observem que tem uma discrepância entre uma e outra aqui, ó, tá? Por isso a gente chama de hipertensão sístole isolada. Se o meu paciente, ele está com a pressão baixa, eu chamo ele de hipotenso, que daí é um valor inferior a esse aqui. Se eu digo que ele está com a pressão ok, dentro dessas duas aqui, ó, a gente diz que ele está normotenso. E se ele está com a pressão alta, a gente diz que ele está hipertenso, tá? Aqui, ó, pra vocês, eu coloquei o local de posição do manguito. Então, a gente pode pôr o manguito aqui, aqui, tá? Pode-se verificar a pressão arterial também na perna, tá? Onde eu coloco aqui na parte da coxa, acima do joelho, ou aqui, tá, no tornozelo, tá bom? Normas para a ferição da pressão arterial. Não cruze as pernas. Após ingerir bebida cólica, aguarde 30 minutos. O mesmo se aplica a café ou fumar, tá? Tudo isso aqui pode interferir. E a questão dos exercícios físicos, né, que é de 60 a 90 minutos. Do contrário, você vai ter uma leitura errônea. Por quê? Porque estes itens interferem diretamente aí na verificação, né, na aferição da pressão arterial. Então, eu vou fazer uma leitura errônea.